Para nós da gestão CB é muito gratificante olhar para a população de Vagem Grande que está em peso, em massa com a gestão CB. Mas tudo isso vem de um homem digno, um homem competente, um homem que se dá, se doa para a população de Vagem Grande. Vem fazendo um trabalho, o trabalho é esse, que Vagem Grande hoje está a toninho, é um canteiro de obra. Olha, hoje sim, após o CB recebeu Vagem Grande, seis anos e oito meses, Vagem Grande se tornou um canteiro de obra. E isso a população vagem-grandense está dando a resposta para a oposição, está dando a resposta para o CB, dizendo esse é o homem, um homem digno, um homem sábio, um homem que quer trabalhar por nós. Vagem Grande está de parabéns. E nós gestão CB estamos juntos nesta campanha, nesta caminhada, com todos os candidatos do nosso querido CB. Somos seis vereadores que estão ao lado do CB, dando sustentação ao prefeito CB, debaixo do braço dele, correndo com ele, pedindo um voto para que a Vagem Grande continue com o progresso chegar. E esses seis vereadores têm compromisso com a população de Vagem Grande, têm compromisso sim com o CB. É por isso que o vereador Mundi está aqui. Boa noite, Toninho. Isso aí mostra o fruto do trabalho que o CB vem desenvolvido aí nesses seis anos de governo, né? Junto com os nossos deputados aí, tanto o Otelino Neto, quanto o Gastão Vieira, sempre parceiros de Vagem Grande. E hoje o povo está dando a resposta para o CB. Hoje o povo veio para as ruas, veio gente dos povoados, veio gente de todos os bairros, várias caravanas. Para quê? Para agradecer ao CB por ele ter reconstruído Vagem Grande. Hoje a gente passou lá no trecho da Avenida Castelo Branco, com a colocação dos portes, próximo lá ao Said, Toninho Coisa de Primeiro Mundo, cartão postal de Vagem Grande. A gente só tem agradecido ao prefeito CB, junto com Otelino Neto, junto com Gastão Vieira, por todo o trabalho que vem fazendo por Vagem Grande. E eu tenho certeza que o time do CB merece o apoio da população, e a população vem dando esse apoio. Rumo aos 10 mil votos, peço a todos que votem em nossos candidatos. Flávio Dino 400, Brandão 40, Otelino Neto, Gastão Vieira, vamos juntos conseguir reconstruir Vagem Grande, Toninho. É isso aí. Foi uma energia contagiante. O sorriso, o aperto de mão, o abraço, tudo isso foi cativante para mim. Olha que essa é a nona vez que eu encerro uma campanha eleitoral aqui. Mas hoje tem um clima diferente, tem uma coisa diferente. É como eu disse, você não banha no mesmo Rio duas vezes. Ou o Rio mudou ou você mudou. E eu mudei. Hoje eu cheguei aqui muito mais feliz do que eu já vim de outras vezes. Agradeço ao Carlinho, agradeço ao nosso grupo, agradeço a eles por terem me ajudado muito a colher o sorriso agradecido da população de Vagem Grande. Isso é muito bom. Isso não tem preço, isso não tem preço. A expectativa então agora para acompanhar a eleição, o deputado vai estar onde, acompanhando todo o resultado? Eu vou esperar isso só, Luiz. Vou votar, eu sou o meu título lá. E vou aguardar o resultado das eleições. Porque é uma eleição surpreendente. Se pode ganhar e se pode perder. Só que até ontem eu tinha medo de perder. Hoje eu tenho quase a certeza que eu vou ganhar.